DJ Francisquete ele é foda No jogo do WT só tem moleque maloteiro Chegou de corola fazendo o piseiro Chegou, chegou de corola fazendo o piseiro As novinha fica louca quando eu vejo os maloteiros As novinha fica louca quando eu vejo os maloteiros Carretinha no estrom das mulherada no piseiro Arrasta a pepeca no chão É o WT que vai te dar condição Arrasta a pepeca no chão É o WT que vai te dar condição Arrasta a pepeca no chão É o WT que vai te dar condição É o WT que não passa pano não Arrasta a pepeca no chão 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 É o WT que não passa pano não Faixa preta da putaria É ele mesmo DJ Francisquete Outro patamar Segue o líder porra O brabo de primavera porra É ele mesmo Faixa preta Outro patamar Moleque beat pulsada No jogo do WT só tem moleque maloteiro No jogo do WT só tem moleque maloteiro Chegou de corola fazendo o piseiro Chegou, chegou de corola fazendo o piseiro As novinha fica louca quando eu vejo maloteiro As novinha fica louca quando eu vejo maloteiro Carretinha no estrom das mulherada no piseiro Carretinha no estrom das mulherada no piseiro Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão É o WT que vai te dar condição Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão É o WT que vai te dar condição Arrasta a pepeca no chão Arrasta a pepeca no chão É o WT que bate da colisão É o WT que não passa pano não Arrasta a pepeca no chão 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 É o WT que não passa pano não Faixa preta da putaria É ele mesmo DJ Francisquete, tá? Outro patamar, segue o líder, porra O brago de primavera, porra, é ele mesmo Faixa preta, tá? Outro patamar, moleque beat busadão